Bom dia, bom dia a todos. Vamos começar nosso último dia, né? Pode passar, Cone. Ao longo dos dias, dos nossos quatro dias, nós vimos o primeiro dia, somente para resumir um pouco, a importância do conceito de desequilíbrio de ligação como um parâmetro fundamental da população que vai determinar o êxito da aplicação de estudos de associação genômica e seleção genômica, uma vez que ele está associado à quantidade de marcadores que a gente precisaria para aplicar com êxito e utilizar a informação desses marcadores visando a previsão dos valores genômicos. No segundo dia, a gente viu todos aqueles passos que precisamos fazer para aplicar, né? Para limpar nossos dados genômicos, ou seja, quando a gente recebe os dados do laboratório, o que critérios, o que as plantas a gente tem que avaliar para saber se nossos dados têm uma boa qualidade de genotipagem. Vimos um pouco também sobre estudos de associação, certo? Entre, que é basicamente como podemos utilizar a informação genotípica, ou seja, as variações a nível genotípico para associá-las com variações a nível de fenótipos. Dentro dos estudos de associação, a gente viu três problemas que podemos ter, né? Com dados genômicos, o fato dos testes múltiplos, né? A taxa de fatos positivos, certo? E o problema de estrutura de população. Vimos algumas alternativas para tentar contornar esses problemas. E na quarta-feira, né? Começamos a ver a seleção genômica, né? Vimos todas as metodologias que podemos utilizar para estimar os valores genômicos, né? Para estimar, ou seja, a partir das estimativas dos efeitos dos marcadores, né? A gente poder calcular, estimar os valores genéticos dos animais com base nas informações dos marcadores. E dentro dessa abordagem, né? Temos vários tipos de metodologias, né? Tanto regressões paramétricas como semiparamétricas. E como começamos a ver também um pouquinho, né? Em relação a outra abordagem para utilizar os marcadores, na seleção genômica, que seria substituir, por exemplo, utilizar a informação dos marcadores moleculares, né? Para determinar as relações de parentesco entre os animais. Pode passar, Connie. Nesse sentido, quem fez o workshop ontem, acompanhou o workshop ontem, na palestra do Inácio Aguilar, ele apresentou uma metodologia nova, né? Que ela permite combinar, certo? As informações, utilizar essas informações genômicas, né? Para tentar melhorar a nossa matriz de parentesco. Essa metodologia também é chamada de um passo, né? Um single step. A diferença da metodologia de dois passos, né? Que foi a que a gente viu na quarta-feira, certo? Que na metodologia de dois passos, né? Primeiro a gente estima, utiliza a informação. A gente precisa de informação fenotípica, né? Para estimar os efeitos dos marcadores. Uma vez que a gente estima os efeitos dos marcadores e obtém uma equação de previsão, certo? Para previsão o valor genômico do animal para uma determinada característica, utilizando as informações do caso dos marcadores, a gente utiliza essa equação em uma população de validação ou com fins comerciais. Então, na metodologia, quando a gente utiliza a metodologia de dois passos, né? Primeiro a gente precisa de informação fenotípica, certo? Informação fenotípica, ela pode ser, por exemplo, os valores genéticos, as deaths desregredidas dos animais, obtidos, por exemplo, através de uma avaliação genética tradicional. Então, a gente utilizaria essa informação como um regressor, né? Para estimar os efeitos dos marcadores. Posteriormente, naqueles animais que a gente tem genótipos, utilizamos essas deaths, ou essas informações fenotípicas, ajustadas, né? Para estimar os efeitos dos marcadores. E, posteriormente, uma vez que temos essa equação de previsão e a gente obtém, estima, né? Os efeitos dos marcadores através de qualquer das metodologias que nós vimos, podemos utilizar essa equação para, por exemplo, predizer o valor genômico dos animais em indivíduos que ainda não manifestaram o seu fenótipo. Pode passar. Agora, essa metodologia de... Pode passar. Essa metodologia de vários passos, ela depende de vários supostos, né? E de vários parâmetros. Então, primeiro, né? Que, como nós vimos, né? Temos várias metodologias, né? Para estimar os efeitos dos marcadores, né? E como nós vimos, né? Todas as metodologias, sobretudo na abordagem bayesiana, né? Esses modelos, né? Têm vários supostos, né? Bastante fortes, certo? Que é que muitas vezes a gente não sabe, né? Se realmente esse suposto é real. Por exemplo, o principal suposto, lembra aí, qual vai ser o grau de penalização que eu vou aplicar sobre meus coeficientes de regressão. Ou seja, qual vai ser a proporção de SNPs, né? Que vai ter efeito sobre minha característica. E muitas vezes a gente não tem essa resposta para dizer, ah, vamos supor, 10% dos meus marcadores vão ter efeito significativo, né? Ou vai influenciar minha característica. E desse 10% vai existir, vamos supor, 2% dos marcadores que vão ter grande efeito. Então, muitas vezes, esse pressuposto tem uma grande influência sobre as nossas estimativas, né? Outro problema é que normalmente a gente, quando genotipamos os animais que são genotipados, normalmente eles não são uma amostra aleatória da nossa população, certo? Normalmente, nós selecionamos, né? Uma amostra que não é necessariamente aleatória, certo? E isso determina que as estimativas que obtemos dos marcadores, normalmente elas são tendenciosas, certo? Pode passar. Outro problema, por exemplo, no caso do gado de leite, digamos, há exemplos dos Estados Unidos, né? Que normalmente eles utilizam como seio de observações, né? Ou como valores genotípicos, debs, certo? Altamente, com uma alta curácia, certo? Então, eles, provavelmente, esse valor genético, ele está refletindo bastante, né? O valor genético verdadeiro do animal. Agora, por exemplo, um gado de corte, né? Ou para algumas características que a gente tem baixa confiabilidade, né? Na estimativa daquele valor fenotípico, né? Essa baixa confiabilidade, ou baixa qualidade dessa informação pode determinar uma fonte adicional de erro na hora da gente utilizar essa informação para estimar o valor, ou estimar o efeito dos marcadores. Então, este salmista, né? O grupo da Universidade de Georgia, eles propuseram um método, né? Que permite, né? Combinar a informação genotípica, né? Dos animais que foram genotipados junto com a informação, ou combinar essa informação junto com os animais da nossa população. Ou seja, seria uma alternativa, né? De combinar toda a informação que a gente tem sobre os genótipos junto com a informação dos animais não genotipados. Certo? Então, a ideia, né? Dessa alternativa é tentar combinar, criar uma matriz, combinar, criar uma matriz de parentesco nova, né? Que combina não somente a matriz de parentesco tradicional junto com a matriz G, certo? Uma matriz de parentesco genômico. E dessa forma tentar incrementar, né? Ou aumentar, melhorar, né? Na realidade, nossa matriz de parentesco. Então, isso é uma forma bastante atrativa, né? Por quê? Porque, como a gente viu no caso do método de dois passos, né? A gente apenas utiliza a informação dos animais que têm genótipo e fenótipo. Ou seja, aqueles animais que não têm genótipo, certo? A gente não considera na nossa análise. Neste caso, certo? A gente pode utilizar toda a informação dos animais de toda a população. Ou seja, tanto os animais genotipados como para os animais genotipados. E, além disso, né? A gente vai ver que, em realidade, ele utiliza um passo só. Ou seja, não é que precisa ter uma população de referência para que nessa população de referência, com informação genotípica e fenotípica, estima aquela equação de regressão para estimar o valor genômico e posteriormente utiliza essa equação em uma população de validação. Aqui não, digamos, não existe uma população de referência, mas que, em realidade, utiliza toda a informação da população para estimar o valor genômico, para estimar os valores genéticos. Pode passar. Então, em realidade, no trabalho do Aguilar, do Jumann D. Science, está toda explicada a derivação matemática, como ele combina as duas matrizes, mas, para explicar bem breve, na equação dos modelos mistos, aquela matriz de parentesco tradicional, que é uma matriz que indica a probabilidade média dos genes que dois indivíduos compartilham, ela é substituída por uma matriz H, que essa matriz H, em realidade, em realidade, a matriz de parentesco, ela se subdivide em quatro partes, então, tem uma matriz de parentesco dos animais que não são genotipados, aqui temos uma matriz de parentesco para os animais, apenas os animais que são genotipados, e, fora da diagonal, temos uma matriz entre, que indica nem o parentesco, entre os animais que têm genótipo e que não têm genótipo, certo? Então, posteriormente, ele cria uma matriz H, que combina a informação da matriz de parentesco tradicional, mais uma matriz, em realidade, se vocês observam aqui, em realidade, ele está fazendo a diferença entre a matriz genômica menos a matriz de parentesco, que contém apenas os animais genotipados. Então, em realidade, o que eu vou fazer é corrigir a matriz de parentesco tradicional, por uma diferença, um desvio que existe entre a matriz de parentesco genômica e a matriz de parentesco tradicional, ou seja, que contém apenas os animais genotipados. Então, posteriormente, essa matriz H, H-1, eu vou incorporar essa matriz H-1 na equação dos modelos mistos, de utilizar essa informação para prevenciar ou estimar componentes de variança, ou obter, prevenciar, os valores genéticos dos animais. Então, dessa forma, a diferença da metodologia de dois passos, eu consigo utilizar toda a informação dos animais, ou seja, tanto daqueles animais que têm genótipo, como daqueles animais que não têm genótipos. Podem passar. Agora, vocês lembram, que quando a gente viu na quarta-feira, na quarta-feira, que aquela matriz genômica, a matriz de parentesco genômico, a gente precisa construir primeiro aquela matriz. Então, primeiro, para construir aquela matriz de parentesco genômico, a gente precisava, se vocês lembram, das frequências alélicas de cada um dos marcadores. Só que, um passo importante, um ponto importante, é que, tanto a matriz genômica e a matriz de parentesco tradicional, certo? Elas deveriam estar representadas, na mesma escala, certo? Na mesma escala. Para isso, ou eu posso pegar a matriz de parentesco tradicional e levar para, na mesma escala da matriz de parentesco genômica, ou, do aliado mais sensato, pegar a matriz de parentesco genômica e levar na escala da matriz de parentesco tradicional. Então, para calcular a matriz genômica, eu preciso das frequências alélicas. Então, na realidade, eu teria que ter, ou conhecer, as frequências alélicas dos animais na população base. Quais seriam as frequências alélicas? Então, isso, digamos, é um inconveniente, porque eu não conheço quais eram as frequências alélicas dos marcadores lá, na base, nos animais fundadores. Então, podemos supor utilizar ou as frequências que a gente observa, ou considerar, por exemplo, uma frequência alélica de 0,5. Então, pode passar, Coney. Então, na realidade, a gente vai ver que um passo importante, um ponto importante é como o impacto que tem o fato de considerar diferentes frequências alélicas para construir essa matriz G e que impacto isso tem sobre os elementos da matriz G. Certo? E, posteriormente, que impacto isso tem quando combina a informação da matriz G com a matriz A. Pode passar, Coney. então, quando eu vou construir essa matriz G, as frequências alélicas que eu tenho que utilizar para essa matriz G deveriam ser as frequências alélicas da população base. Para isso, digamos, teria que estimar essas frequências alélicas. Posso utilizar as frequências alélicas que estou observando atualmente na população ou supor diferentes tipos de frequências alélicas. a gente vai ver um pouquinho de isso, digamos, qual é o impacto na realidade de utilizar diferentes frequências alélicas. Agora, o importante é que essa frequência alélica que vou considerar deve ser determinar que a matriz G seja compatível com a matriz de parentesco tradicional, ou seja, que as duas estejam expressas na mesma escala. Por quê? Porque se essas duas matrizes estão expressadas em diferentes escadas, quando, em realidade, vou realizar comparações erróneas quando compara, por exemplo, os valores antigenéticos de animais que estão em diferentes gerações. Pode passar. Então, vocês vão encontrar na literatura, existem vários trabalhos que compara, por exemplo, o fato de considerar, por exemplo, na hora que eu vou construir a minha matriz G, eu não conheço as frequências alélicas da minha população lá no começo, lá dos fundadores. Agora, eu posso assumir diferentes frequências alélicas, construir essa matriz genômica com diferentes tipos de frequências alélicas, de forma que determinar que a escala, que a matriz G e a matriz de parentesco tradicional sejam o mais semelhante possível, para tentar expressar que estão expressas na mesma escala. Então, eu tinha um trabalho que foi atualizado em suínos com dados reais, que eles consideraram para construir a matriz G diferentes frequências alélicas. Então, eles compararam quando construíram essa matriz G com diferentes frequências alélicas, comparando com a matriz de parentesco tradicional, e posteriormente estimaram parâmetros genéticos e as acurácias dos valores genéticos com os diferentes tipos de matrizes genômicas. Então, isso é um trabalho que utilizam a metodologia de um passo só, então, consideraram diferentes frequências alélicas para construir a matriz G. Consideraram, por exemplo, G05 seria uma frequência alélica igual a 0.05 para todos os alelos, consideraram a frequência alélica do menor alelo, consideraram a frequência alélica observada, esta é observada, mas, em realidade, fizeram um processo de aleatorização para determinar essa frequência alélica, ou, em realidade, que eles chamam aqui uma frequência alélica, uma G normalizada, de forma que essa G, essa matriz G, em realidade, aplicando um cálculo, de forma que a diagonal dessa matriz G seja igual a 1, certo? A média dessa diagonal seja igual a 1 e a média dos elementos que estão fora da diagonal seja igual a 0, certo? De forma que essa de que essa matriz G, minha matriz G de parentesco genômico, seja, os elementos dessa matriz sejam semelhantes à média dos elementos da matriz A, tanto, dos elementos que estão na diagonal, seja, na matriz A, a média dos elementos da diagonal é igual a 1 e nessa matriz G normalizada também é igual a 1 e os elementos que estão fora da diagonal na matriz A a média foi 0, 0, 32 e na matriz G normalizada foi igual a 0. E eles compararam posteriormente com todas as matrizes G utilizando o método de um passo só estimar os componentes de variança e as acuraças dos valores genômicos nos diferentes cenários com as matrizes de parentesco genômico. então, quando eles aqui seria a variância aditiva e a variância residual ou seja, aqui seria a matriz de parentesco tradicional sem a utilização da informação genômica então, como vocês podem ver, quando considerar diferentes matrizes de parentesco genômico que consideram diferentes frequências alérgicas com excepção daquela matriz de parentesco genômico normalizada todas as estimativas de variança genérica aditiva foram superestimadas, certo? Por que foram superestimadas? Porque a matriz de parentesco genômico em realidade ficou em uma escala totalmente diferente da matriz de parentesco tradicional. Se vocês olham a média dos elementos da diagonal e a média dos elementos da fora da diagonal foram bastante diferentes dos resultados para a matriz de parentesco tradicional. Mas, quando a gente observa o resultado por exemplo, quando eles utilizam a frequência as frequências alérgicas observadas para construir essa matriz genômica seja da população que o genotipê os resultados não são muito distantes dentro da sala de utilizar uma matriz de parentesco normalizada ou seja, não distante muito do resultado que eles esperavam. E agora, o impacto dessas matrizes sobre as estimativas das acurácias de valores genéticos, digamos, o maior impacto de aumento das acurácias foi quando, digamos, no caso de quando foram utilizadas as frequências iguales a 0,05 ou a frecuencia de valelo menor, as acurácias foram superestimadas, pelo fato de que a variança aditiva foi superestimada. Agora, quando utilizamos as frequências observadas ou utilizamos aquela matriz de parentesco de genômica normalizada, no caso das FEMES, houve um aumento considerável na acurácia das estimativas dos valores genômicos. No caso dos toros, não houve praticamente aumento na acurácia, ao menos neste estudo, tem outros estudos que mostram que pode existir um impacto de aumento na acurácia no fato de incorporar essa informação genômica na matriz de parentesco tradicional, mas isso depende muito da estrutura que você tenha de dados tanto de parentesco tradicional como de matriz de parentesco genômico. Provavelmente aqui, esse baixo impacto, quem tem, quem pode ver uma olhada no trabalho, a proporção de animais genotipados era muito baixa em relação ao total de animais que existiam no pedigree. Na realidade, a informação que estou incorporando é que uma baixa proporção de animais que têm no pedigree total estão genotipados. outra que é tão importante, até que houve ontem uma pergunta que fizeram por Ignacio, é que é bastante importante, por exemplo, conhecer o próprio programa que utiliza para construir essa matriz G, para juntar a matriz parentesco tradiciona com a matriz parentesco genômico, é muito importante que o parentesco entre os animais genotipados, ou seja, tem que existir um forte parentesco entre os animais que não são genotipais e genotipados. Vou passar um pouquinho para trás, para trás, Cone. Para trás? Sim, para trás. Mais, 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 mais. Aqui, ou seja, estas duas matrizes aqui, se aqui indicam o parentesco entre os animais genotipados e não genotipados, ela não pode ser cheia de ceros. A gente vai ver que o próprio programa que é rodado para montar esta matriz, para construir outra matriz, ele tem vários critérios de controle de qualidade para assegurar que existe um link entre os animais genotipados e os animais não genotipados, porque se não existe link entre os animais genotipados e não genotipados, na realidade, esta parte aqui ele não vai conseguir montar esta matriz matriz H. Pode passar. Ou vai ter mais dificuldades. Pode passar. Tá bom. Pode ser mesmo. Aí. Então, neste caso, base nos resultados deste estudo, digamos, o melhor resultado, né, foi aquele quando com aquele a matriz de parentesco genômico que foi bem semelhante da matriz de parentesco tradicional. Ou seja, quando a gente olha os elementos tanto da diagonal da matriz G como os elementos que estão fora da diagonal da matriz G, eles devem ser bem semelhantes da matriz A. Então, nesse caso, a gente tem certeza que as duas matrizes estão na mesma escala e não vamos ter problemas de obter estimativas de parâmetros genéticos e de valores genéticos biasados. Outro ponto importante, digamos, é que quando a gente utilizou, quando os autores informaram, relatando a mim que a matriz, quando a gente incorporou essa informação genômica, houve uma redução no erro padrão das estimativas tanto de variâncias residuais como de variâncias genéticas aditivas. e que é muito importante observar o éxito de utilização dessa matriz de parâmetros genômica, de combinar as duas matrizes, está em função de quão diferentes sejam as duas matrizes. Então, devemos construir a matriz G, utilizar as frequências alélicas de forma que essas duas matrizes sejam compatíveis, estejam expressas na mesma escala. Pode passar. Como eu comentei, os melhores resultados foram obtidos quando a matriz G, a média dos elementos na diagonal da matriz G foi igual a 1 e a média dos elementos que estão fora da diagonal da matriz G foi igual a 0. Ou seja, ela foi bastante compatível com a matriz A. E esse resultado foi aplicando aquela normalização nas frequências alélicas de forma de obter esse resultado. Agora, o resultado com as frequências observadas não foi muito diferente. Agora, esse resultado vai depender muito da sua população, ou seja, porque, sinceramente, a estrutura das populações são todas iguais. Então, para cada população, que vai ser aplicado no procedimento de um passo só, deveria ser avaliado, por exemplo, a realização, estudo e simulação, de qual seria a matriz G, como construir a matriz G de forma que o que as frequências alélicas considerar para dar resultados mais confiáveis e menos desados. Pode passar. Agora, existe também quando a gente constrói a matriz G, que a gente está assumindo que os animais, como a gente deve utilizar a mesma escala, ou seja, a matriz G, deve ter a mesma escala, certo? Mas, existe outro pressuposto que assume que os animais genetipados, ou seja, que estão na matriz G, e os fundadores, eles têm o mesmo valor genético, em média, têm o mesmo valor genético. E isso, na prática, não é verdade, porque, normalmente, os animais que a gente utiliza, para genetipar, a gente utiliza animais que estão em nenhum programa de seleção, e provavelmente esses animais tenham um valor genético superior, em média, um valor genético superior, em relação aos animais que estão na base, os animais fundadores da matriz A. Então, tem sido, neste trabalho, eles propõem um ajuste na matriz G, na matriz genômica, para considerar esse efeito de seleção. Na verdade, com dados reais, não houve muito efeito de estimar, de ajustar essa matriz genômica, que, esse alfa aqui, a diferença entre, eles calculam entre os valores genéticos da matriz de parentesco, que consideram apenas os animais genetipados, menos os valores genéticos dos animais que estão na matriz genômica. É um ajuste que faz quão diferente é esse valor genético por um e por outro. Mas, em simulação, digamos, houve efeito de ajustar, mas, com dados reais, não houve muito efeito. Mas, isso vai depender, logicamente, da estrutura de cada população. Pode passar. aqui, eu vou passar para vocês, bem rapidinho, mas, até o Inácio comentou alguma coisa ontem, que, na realidade, muitas vezes, a gente, por exemplo, tem uma única população, uma única raça, só que, dentro dessa população, normalmente, a gente pode ter subpopulações, uma subestrutura, dentro de uma população. Então, quando a gente tem diferentes subpopulações, dentro de uma população, provavelmente, pode ser que existam diferenças, nas frequências alélicas, dentro da minha população. Existem subgrupos, que tem frequências, frequências alélicas, para os marcadores, diferentes. Então, quando a gente, a gente viu, que, para construir a minha matriz G, eu vou considerar uma frequência alélica única, para todos os marcadores, então, não estou considerando o fato que existe uma estrutura dentro da minha população. Ou, por exemplo, no caso, se eu vou, por exemplo, aplicar este método de passo único, para, por exemplo, realizar uma avaliação multiracial, provavelmente, dentro de cada raça, as frequências alélicas, dentro de cada raça, sejam diferentes. Então, não posso assumir que todo mundo tenha a mesma frequência alélica, para determinado, para determinado alélico. Então, existe um trabalho, que, pode passar, que eles consideram, por exemplo, duas raças, certo? Duas linhas, em realidade, em frango. uma linha A, uma linha B, então, fizeram várias avaliações, considerando, se eu considero a frequência da raça A, ou se eu considero a frequência da raça B, ou se, em realidade, eu faço um mix, uma combinação entre a raça A e B, para determinar as frequências alélicas. então, eles chegam à conclusão, que, na realidade, a melhor alternativa, seria, em realidade, fazer um mix entre as duas populações, para considerar o fato de que as frequências alélicas, nas duas populações, são diferentes. Pode passar. Agora, como a gente, na prática, né, na prática, como posso calcular, né, obter aquela matriz genômica, aquela matriz G, depois combinar essa matriz G com a matriz de parentesco tradicional, né, para obter aquela matriz H. Então, o grupo de Jorge, né, desenvolvido uma família de programas, que eles chamam de BLAP-F90, né, que eles, tem vários programas, né, com tanto de, com uma abordagem frequentista, uma abordagem beisiana, para tanto, para a estimação de parâmetros genéticos, ou para previsão dos valores genéticos, ou seja, somente para previsão. E todos eles, em todos esses programas, a gente pode incorporar, né, ou utilizar uma matriz genômica, que combina tanto a informação de TDIGRI, como as informações dos marcadores. Então, por exemplo, eu tenho os programas que estão disponíveis no site, temos o programa BLAP-F90, que, em realia, ele é apenas para previser, certo, para previser os valores genéticos, então, eu teria que informar, eu tenho que informar praticamente tudo, ou seja, eu tenho que informar a ideia somente de previsão e não de estimação dos parâmetros genéticos, está o programa PRE-GS90, PRE-GSF90, que ele é para construir aquela matriz de parentesco genômica, o programa REM-F90, que seria para estimar componentes de variança, utilizando a máxima verossimilhança restrita, o GIBS-1F90, que seria também para estimar componentes de variança, mas sobre uma abordagem beissiana, e todos estes programas permitem substituir a matriz de parentesco tradicional por uma matriz H, que combina informação de pedigree com informação da matriz genômica, pode passar, então, este programa PRE-GSF90, este programa é que a saída dele, o principal produto dele, ele tem várias opções de output, mas o principal output dele, é que ele permite estimar, ele não vai fornecer a matriz H, a menos H invertida, H-1, posteriormente esta matriz, eu vou pegar esta matriz e vou utilizar em qualquer dos programas, tanto o BLAPE, FENOMENTA, RENF, ou GIFS, dependendo de se vou predizer ou estimar componentes de variança. agora, somente comentário, todos os programas, tanto o BLAPE, FENOMENTA, RENF, ou GIFS, eles, também eles podem estimar esta matriz H, só que o processo muitas vezes é um pouco demorado, então, sempre vai ser melhor estimar, calcular a matriz H, e posteriormente informar, fora do programa, e posteriormente pegar esta matriz H e incorporar como um arquivo de entrada em qualquer destes programas, certo? Mas qualquer destes programas também tem a opção de, você informa, você fornece para o programa a informação genotípica e ele automaticamente vai calcular também a matriz H, todo ao mesmo tempo e posteriormente estimar os parâmetros genéticos. Pode passar, Cone. Ficou bastante pequeno. Bom, só para, quais são os arquivos de entrada no no programa PRE-GSF90? Em realidade, eu tenho que informar um arquivo de genótipos, certo? Então, eu tenho aqui na primeira coluna o animal, tenho um espaço, um espaço aqui e posteriormente tenho o genótipo para cada um dos marcadores. Posteriormente, eu vou ter, na realidade, antes de rodar o PRE-GSF90, existe um programa dentro desta família de BLAP-F90 que se chama RENUM-F90. Que esse programa, na realidade, ele não calcula nada, não estima nada. ele apenas o que ele faz é renumera, ele vai renumerar todos os animais e ordenar todos os animais de forma de que os programas, o próximo programa que você vai utilizar, certo? Esteja toda a informação ordenada, né? Para aumentar, por exemplo, a eficiência a eficiência de cálculo. Então, antes de rodar o PRE-GSF90, certo? Precisamos rodar o RENUM-F90, que o que ele vai fazer é renumerar todos os animais, renumerar todos os grupos contemporâneos, né? De forma de facilitar o trabalho para os próximos programas. Então, uma vez que eu rodei o RENUM-F90, ele requer informação de pedigree, marcadores e informação fenotípica, ele não realiza nenhum tipo de cálculo, apenas organiza a informação, certo? Ele apresenta de uma forma, né? Que os próximos programas entendam sejam mais eficientes, né? Na hora do processamento e do cálculo. Sim. Existe a necessidade de processar o RENUM-F90 antes de qualquer processamento? Não. Só que dá mais trabalho na hora de montar, na hora que tu vai, por exemplo, rodar o GIF, o GIF-F90 ou o RENUM-F90, digamos, tu tem que organizar a informação de forma, né? Tanto os arquivos de entrada como o cartão de entrada, de forma que ele consiga entender o ler do programa que ele vai executar. A vantagem do RENUM-F90 é que você organizar a informação apenas de uma forma só, ele faz um chequeio de todos os seus arquivos para detectar se existe algum erro, apresenta ou transforma os arquivos que os arquivos de dados e de pedigree que os próximos programas vão utilizar e além disso ele cria um cartão de parâmetros que você pode utilizar nos próximos programas. Porque se você não utiliza o RENUM-F90 você tem que organizar os arquivos de forma que o programa entenda a informação daquilo que você vai utilizar e além disso tem que montar o cartão de parâmetros que ele é bastante jatinho porque você tem que informar o número de efeitos fixos por exemplo que você tem o número de animais que você tem na matriz o número de níveis de cada efeito aleatório e além disso a vantagem do RENUM-F90 que ele tem em pessoa ele faz um chequeo vai disponibilizar na tela quantos animais você tem quantos níveis de efeitos fixos o número de animais etc então serve para checar certo se o programa está lendo de forma correta os seus dados então é bastante recomendável rodar o RENUM-F90 mas não é obrigação certo aí o programa peixes continuando uma vez que eu rodei o RENUM-F90 o arquivo de entrada do pre-GSF90 vai ter o arquivo de genótipos primeira coluna com animal e os genótipos depois o RENUM-F90 ele vai soltar um arquivo como o próprio programa ele renumera todos os animais ele vai soltar um arquivo que vai ter a numeração nova do animal e a numeração antiga do animal certo posteriormente ele solta um arquivo de pedigree também que o pre-GSF90 ele vai utilizar certo que tem a numeração nova do animal pai e mãe e as numerações antigas desse animal e depois tem uma série de de arquivos opcionais tipo para calcular a frequência da lei dos menores por exemplo tem uma opção de para ponder no caso de que se a gente quer fazer construir uma matriz genômica ponderada em esta opção de weight certo eu posso informar que peso relativo vou dar a cada um dos snips certo então lembra que o Inácio até comentou ontem algo a respeito em realidade por exemplo eu posso fazer um estudo de associação determino a variança de cada um dos marcadores certo e posso utilizar essa variança certo como um fator de ponderação para essa característica na hora de construir minha matriz G pode passar depois tem algumas opções por exemplo na hora de montar a matriz G ou seja lembra que a gente viu na quarta-feira que temos três formas de calcular a matriz G então aqui em realidade tem a opção de por exemplo todas estas opções a gente vai informar sempre no cartão de parâmetros ou seja você vai ter um cartão de parâmetros para o pre-GSF90 o cartão de parâmetros você tem que indicar arquivo de pedigree arquivo de marcadores que você tem em cada coluna e além disso você tem algumas opções tem outras opções por exemplo de como você vai construir sua matriz G qual frequência você vai utilizar para calcular sua matriz G ou seja se você vai utilizar as frequências observadas certo se você vai utilizar uma frequência de 0,5 para todos os alelos ou se em realidade você vai utilizar um arquivo externo onde você está informando as frequências alélicas para cada marcador então por exemplo você pode rodar um programa qualquer programa desses para calcular por exemplo a frequência alélica dos animais na população base e utilizar essas frequências vão em meu arquivo que eu vou utilizar como entrada no PGC F90 para calcular para montar minha matriz minha matriz genômica certo aqui está a opção por exemplo para ponderar certo minha matriz genômica tem várias opções tipo na página digamos está bastante bem documentado agora a parte dos programas do BLEEP F90 pode passar documentado em relação às opções depois além disso tem uma uma opção de controle de qualidade de controle de qualidade dos dados genômicos então por exemplo para eliminar esses NIPs por exemplo que estão em baixa que tem uma baixa frequência do alílio menor certo ou por exemplo marcadores que tem uma baixa da taxa de core rate quando a gente informado eliminar esses NIPs polimórficos certo eliminar aqueles marcadores que não estão em equilíbrio Harding-Weinberg eliminar por exemplo marcadores que estão altamente correlacionados certo por exemplo são marcadores que estão provavelmente muito próximos então isso seria uma forma de reduzir a dimensionalidade da minha matriz verificar erros de paternidade tem bastantes opções de controle de qualidade pode passar agora e depois existem opções na hora por exemplo lembram para incluir para realizar uma ponderação diferente naquela matriz lembra que a gente viu que a gente sempre está assumindo que os valores genéticos da matriz G e da matriz A em média os animais das duas matrizes têm o mesmo valor genético então aliás existe uma opção de aplicar uma ponderação diferente para esse fato então temos bastante opções para mexer nos nossos análises e possivelmente ver se existe alguma alteração nos resultados depois na hora para imprimir os arquivos do output eu posso aquela matriz G que seria a matriz A22 seria da matriz H seria a diferença entre a matriz G e a seria a diferença entre a matriz G e a matriz de parentesco dos animais sendo editados eu posso imprimir essa matriz certo já tem várias opções de output para essa matriz como por exemplo um arquivo binário ou como um arquivo de texto no caso quando essa matriz é muito grande provavelmente sempre vai ter que ser vou ter que salvar essa matriz em forma de um arquivo binário depois tem várias opções para salvar a matriz H ou a inversa da matriz H ou também a matriz de parentesco tradicional certo pode passar então uma vez que rodei o programa Renume F90 que no programa Renume F90 tem como input os arquivos de pedigree os arquivos de fenótipos certo e os arquivos dos marcadores esse arquivo Renume F90 é simplesmente para reorganizar a informação e facilitar o trabalho dos próximos programas que eu vou utilizar aí eu vou rodar posteriormente o programa pré-GSF90 para calcular minha matriz H uma vez que eu calculei a matriz H eu posso utilizar qualquer dos programas tanto o Blab F90 certo o Ref ou o Gibbs dependendo se eu vou estimar componentes de variança ou apenas previser os valores genéticos então o seguinte passo seria utilizar por exemplo neste caso vai estimar componentes de variança certo então uma vez que este seria o cartão de parâmetros para o programa Renume F90 certo então por exemplo aqui informa por exemplo aonde o nome do arquivo de dados em que columna traits seria em que columna está os fenótipos assume os valores start para a variança residual em que columna estão os efeitos fixos em que columna está o animal certo qual é o efeito aleatório vou chamar Daniel vai ser o efeito aleatório animal esse efeito aleatório vai estar associado ao arquivo de pedigree ou seja para onde ele vai calcular a matriz de covarianças entre os animais a matriz parentesco e neste caso aqui não estou fornecendo a matriz H senão que estou fornecendo para ele os arquivos dos marcadores e ele como o programa por exemplo BlackF90 ele tem capacidade de construir a matriz H eu vou fornecer para ele o arquivo de marcadores para ele calcular a matriz H lógico que não é a melhor opção porque ele demora um pouquinho mais o ideal seria por exemplo montar uma matriz H com o programa PGCF90 e posteriormente essa matriz H posso utilizar em vários tipos de análises para estimar componentes de variança ou apenas para previsão pode passar então o arquivo de dados aqui teria o arquivo de fenótipos aqui na segunda coluna seria o animal e aqui seriam os fenótipos na primeira coluna está o grupo de contemporâneos por exemplo os efeitos fixos o arquivo de pedigree certo e aqui estou fornecendo para ele na parte de baixo o arquivo de genótipos então seriam os três arquivos de dados que eu preciso fornecer para o programa para o renumef90 pode passar aí quando ele começa a gente pode rodar ele desde o share ou seja desde a tela do computador ele tem o renumef90 ele pode rodar tanto em Linux como em Windows tem vários tipos executados para rodar ou também em Mac então ele vai começar a rodar ele primeiro conta quantos animais tem fenótipos quantos animais tem pedigree quantos animais tem genótipos ele vai informando na tela do computador então a gente pode ir checando se realmente ele está lendo de forma correta os arquivos tanto de pedigree de genótipos e de fenótipos pode passar e uma vez que ele normalmente ele roda bastante rápido não vai demorar muito e ele vai soltar vários três tipos quatro tipos três tipos de arquivos ele vai criar um arquivo de parâmetros certo? que esse arquivo de parâmetros vai ser utilizado pode ser utilizado pelo pre-GSF90 ou pelo qualquer dos outros programas da família vai soltar um arquivo de pedigree com os animais renumerados e um outro arquivo com os animais com os fenótipos renumerados certo? pode passar aí por exemplo uma vez que eu rodei o Renu rodei o pre-GSF90 agora por exemplo eu vou querer utilizar agora o BLAP fenômeno para apenas previser certo? então junto com o arquivo de fenótipos junto com o arquivo de pedigree e junto com a matriz H eu posso rodar o BLAP fenômeno apenas para previser então isso seria um exemplo pode rodar aí ele neste caso como a gente neste caso aqui neste exemplo ele não utilizou a matriz o programa pre-GSF90 para montar a matriz H então o próprio programa vai calcular a matriz H setup genetic version então ele vai montar ele vai calcular as estadísticas da matriz de parentesco dos animais com genótipos certo? então ele calcula a número de animais a média dos elementos na diagonal a média dos elementos fora da diagonal pode passar depois ele vai fazer a mesma coisa para a matriz de parentesco para a matriz G e no caso por exemplo quando a gente pedia aplicar algum controle de qualidade só a matriz genômica ele vai ele vai mostrando a tela tudo o que ele vai excluindo e todos os passos que ele vai realizando pode passar aqui está por exemplo a estadística para a matriz G e ele calcula isso aqui é um passo importante calcula a correlação entre os elementos fora da diagonal da matriz G e da matriz A2A2 certo? então quando este número por exemplo indica que quando este número é muito baixo certo? quer dizer que provavelmente você tem uma sua estrutura de pedigree muito pobre então você não consegue conectar a matriz a informação de pedigree tradicional com a informação com a informação genômica então muitas vezes pode chegar a dar um probleminha nesse sentido pode passar aqui ele solta as estadísticas lembra aquela matriz G que ele ajustava para quando por exemplo ele realizava aquele ajuste para levar em conta o fato de que os animais da matriz G eles estão sob a seleção e são provavelmente tem um valor genético superior em relação aos animais fundadores certo? aqui ele calcula porque ele vai invertir a matriz de parentesco tradicional com todos os animais e também ele tem que inverter de forma separada a matriz de parentesco que contém apenas os animais genetipados então ele utiliza um algoritmo bastante complicado aí ele vai começar uma vez que ele montou a matriz G calculou tudo todas as estadísticas da matriz G calculou a inversa da matriz de parentesco tradicional que considera apenas os animais genetipados certo? aí ele começa o processo iterativo e aí ele começa aqui também como estamos calculando por REN ele vai mostrando na tela o log de cada interação pode passar e finalmente uma vez que atinge a convergência ele vai mostrar na tela as estimativas tanto das varianças residuais como as estimativas das varianças genéticas aditivas e os respectivos errores estándares dessas estimativas pode passar então como a gente viu a gente tem temos esse programa pregcf90 que ele tem que permite construir a matriz H e posteriormente essa matriz H podemos utilizar em qualquer dos programas da família do F90 tanto para estimar parâmetros como para predizer temos várias opções para construir essa matriz H em termos de qual método vamos utilizar para montar a matriz H todos aqueles métodos propostos por Van Raven além disso as frequências alélicas que vão ser consideradas e os diferentes factores de ponderação que a gente pode considerar na hora de construir a matriz H alguma dúvida na página se você está na página da Universidade de Georgia você pode ir lá no departamento de produção animal e lá está bem explicativo tipo quais são todos os passos está bem muito rico o material de todas as opções que temos para rodar esses programas isso sim é todos os programas eu não lembro eu não sei qual a capacidade assim o número de animais que tu pode incorporar mas tem várias coisas tem várias soluções em Linux Windows em Macintosh mas todos os programas estão disponíveis sim tem uma pergunta a matriz A matriz de parentesco tradicional não é necessário você montar A e depois inverter ela ou seja monta ela na forma de inversa e essa matriz H como é que é feita é necessário realmente inverter ela como é que seria assim para a grande quantidade de animais e também de chip ele tem a opção de apresentar a matriz H a matriz a matriz H ele tem a opção tanto da matriz H sem inverter ou já inversa a opção que você utiliza é para seria a matriz H inversa para você utilizar a inversa poder colocá-la em outro programa já facilitar o trabalho dos próximos programas que você vai utilizar mas ele tem a opção por exemplo de você imprimir apenas a matriz H não é inversa da H entendeu? ele tem as duas opções logicamente que você vai utilizar o default dele vai ser a inversa da H então você me abre para essa matriz pega esse arquivo pega esse arquivo na mesma pasta ele já informa que você já calcula no próximo programa você já informa que você já calcula a matriz H no options certo? por exemplo se você vai estimar parâmetros genéticos certo? você já informa que a matriz H já foi calculada então facilita o trabalho do próximo programa agora se você quiser o próprio programa que vai estimar parâmetros genéticos pode calcular a matriz H só que ele é um pouco só que ele é um pouco mais demorado e o pessoal acho que eles o pessoal da Georgia na hora que eles vão atualizar algum programa eles atualizam o preg F90 primeiro e não atualizam o pacote interno por exemplo do F90 a opção de construir a matriz genômica não sei se eles atualizam de rotina por exemplo eles modificam alguma questão para construir a matriz H por exemplo algum algoritmo novo eu acho que eles primeiro devem modificar o preg F90 e posteriormente não sei se eles atualizam o rem F90 na opção de construir a matriz H isso podemos consultá-lo tipo o pessoal a ver se eles na hora que realizam uma atualização se eles realizam essa atualização em todos os programas entendeu? Como os programas são em Fortaleza acredito que deve ser uma função e todos os programas são em uma outra pergunta para você comparando os programas de amistad com o Wombat qual é o mais flexível? a vantagem da família dos programas de amistad que permitem obter essa opção além disso digamos acredito todos os programas de amistad por exemplo a vantagem dos programas da Karin Meia os programas da Karin Meia apenas trabalham com máxima verossimilhança restrita recentemente tem a opção de incorporar as informações dos marcadores mas de uma forma bastante limitada agora os programas da Karin Meia uma vez que permitem incorporar utilizar um método de um passo só ou se você não tem informação genômica calcular ou predizer valores genéticos da forma tradicional considerando digamos vários tipos de modelos por exemplo modelos multicaracterísticos modelos de regressão aleatória modelos bicaracterísticos de regressão aleatória ou seja tem um leque importante de opções então em termos de opções e flexibilidade os programas de um mista são bem bem mais bem mais poderosos ok ah podemos mudar de assunto não não tudo bem hoje é só de manhã então a galera vai sofrer em relação a gente tinha comentado que o uma das vantagens da utilização da informação genômica tanto se a gente utiliza um método de dois passos ou um método de um passo só é que uma vantagem é que da utilização de informação genômica que ele permite diminuir a endogamia do nosso rebanho basicamente temos até comentado alguma coisa algo a respeito que como a utilização da seleção genômica ou a utilização dos valores genômicos para selecionar animais normalmente a gente vai tender a diminuir a seleção dentro de família certo porque quando a gente tem um conjunto de toros de toros por exemplo temos três toros e não temos informação sobre as filhas desses toros sobre a progênia desses toros o valor genético desses toros vai estar baseado no cálculo do valor genético desses toros vai estar baseado no valor genético do pai e da mãe desses animais então o valor genético desses três toros vai ser o mesmo até ter informação própria de cada animal informação fenotípica própria de cada animal ou informação das filhas desses animais mas se eu consigo genotipar esses animais por exemplo esses três toros no nascimento eu consigo prevencer o valor genômico desses três toros e provavelmente como esses três toros vão estar tudo bem que eles são irmãos completos então vão ter vão compartilhar alguns alelos mas provavelmente vão ter também muitos alelos diferentes então como eles vão ter alelos diferentes o valor genômico desses três toros vai ser diferente então vou selecionar o melhor desses três toros vou selecionar apenas um certo? e não vou selecionar os três toros como como no caso que se eu estivesse utilizando o o que você não estivesse utilizando a informação genômica então é é uma ferramenta interessante a seleção genômica uma vez que aparentemente deveria diminuir ou amenizar os efeitos da endogamia agora até comentei algo a respeito que quando vários trabalhos de simulação mostram é que a aplicação da seleção genômica tende a diminuir a taxa de endogamia por geração certo? mas pelo fato de que com a aplicação da seleção genômica eu posso antecipar o processo de seleção ou seja posso selecionar os animais mais precocemente então normalmente isso leva a uma redução do intervalo de geração de gerações então quando a gente calcula a taxa de endogamia por ano normalmente como o intervalo de geração entre gerações diminui normalmente a taxa de endogamia por ano tende a aumentar certo? então às vezes isso confunde um pouco os efeitos da seleção genômica sobre a endogamia mas normalmente por geração ele vai diminuir e por ano vai aumentar certo? mas o mais importante é que com os processos de fixação de alelos eles sempre ocorrem por geração é sempre mais importante controlar a taxa de endogamia por geração pode passar então este é aqui um trabalho de simulação ele é um pouco antigo porque era quando a seleção genômica estava começando apenas uma criança então mostra aqui para diferentes estratégias de seleção tanto utilizando blab utilizando mas seria a seleção massal que a utilização da seleção genômica que estaria aqui embaixo independentemente da irritabilidade da característica sempre permite manter uma taxa de endogamia relativamente baixa pode passar mas não existe assim não conheço até agora muito trabalho por exemplo que avaliem o impacto com dados reais normalmente sempre com dados simulados mas até hoje não existe trabalho que avaliem com dados reais tipo qual o impacto se realmente os trabalhos de simulação confirma com dados com dados reais vamos se vocês pessoal não tiveram nenhuma dúvida vamos mudar um pouco o assunto digamos a aplicação a nível comercial da seleção genômica em realidade embora o preço dos panéis de chips ele vem caindo ano a ano então isso abre a possibilidade de utilizar a informação dos chips em larga escala não somente em animais que integram um programa de seleção senão também por exemplo animais a nível comercial vem caindo bastante certo mas muitas vezes o preço da utilização dessa nova tecnologia limita um pouco a utilização dessa tecnologia em larga escala então uma alternativa uma estratégia tem sido por exemplo no caso da produção de leite ou mesmo da produção de gado de corte por exemplo as fêmeas vendem o rebanho que normalmente eles têm um valor comercial menor em relação aos reprodutores machos existe por exemplo a necessidade de genotipar esses animais certo não somente para previser o valor genético desses animais das fêmeas do meu rebanho certo utilizando informação genômica senão que também é uma forma também de aumentar a minha população de referência então uma alternativa pode passar uma estratégia que vem sendo pode passar uma estratégia que vem sendo utilizada é certo é diminuir o panel de marcadores certo então disponibilizar um chip com menor número de marcadores e dessa forma obter um chip bem mais barato mas essa redução do tamanho do chip certo provavelmente como a gente vai estar reduzindo o número de marcadores certo espera ser que o desequilíbrio de ligação entre os marcadores vai diminuir certo se utilizamos um chip de menor densidade então provavelmente se a gente tenta estimar o valor genético desse animal com um chip de menor densidade provavelmente a curácia dessa estimativa vai ser menor então a gente vai ver agora mais sobre o final que a gente tem algumas alternativas certo de tentar com um chip de menor densidade certo tentar predizer qual vai ser os genótipos que estão faltando pode passar e a gente sabe ao longo da quarta-feira não sabemos que existem muitos marcadores que estão lá no chip para uma determinada característica necessariamente todos aqueles marcadores vão estar em desequilíbrio de ligação com algum QTL que esteja associado com a característica e existe existe aquele problema da quantidade de informação então a gente tem que aplicar algum critério alguma penalização para penalizar aqueles SNPs que não estão em desequilíbrio de ligação com algum QTL e portanto o efeito desses SNPs sobre minha característica vai ser igual a zero então vimos não chegamos a ver mas comentamos alguns métodos de seleção de variáveis os métodos bagestianos que utilizam algum tipo de informação a priori para castigar para castigar aqueles marcadores que não deveriam ter efeito sobre minha característica existe por exemplo dentro dos métodos bagestianos uma estratégia que até tem sido comentada por exemplo eu posso previsar o efeito de todos os meus marcadores por exemplo e uma vez que eu estimei o efeito de todos os meus marcadores escolher por exemplo aqueles marcadores que tem maior efeito por exemplo customizar um chip que consiga somente aqueles marcadores que tem um efeito importante sobre minha característica mas provavelmente esses marcadores vão ser apenas úteis para aquela característica se eu utilizo esses mesmos marcadores em outra característica provavelmente esses marcadores não necessariamente vão estar em desequilíbrio de ligação com os QTL que afetam a minha segunda característica então provavelmente vou ter que escolher outros marcadores pode passar então existe na comunidade científica o interesse por exemplo de muitas vezes disponibilizar ou desenvolver por exemplo um chip por exemplo que considera apenas os marcadores que são importantes para uma característica ou para um grupo de característica então dessa maneira ao invés de utilizar 700 mil marcadores por exemplo apenas vender ou disponibilizar comercialmente um chip que considere por exemplo os marcadores que são mais importantes ou que tem maior efeito sobre por exemplo o peso adulto ou um chip por exemplo que considera apenas os marcadores que são importantes por exemplo para eficiência de conversão alimentar ou por exemplo para resistência a carrapato vamos supor pode passar então um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos disseram tudo bem vamos considerar aqueles marcadores mais importantes por exemplo que afetam diferentes características em produção de leite então eles consideraram a partir de um paneo de 32.500 SNIP calcularam para as diferentes características qual é o efeito que cada marcador tem sobre as diferentes características e escolheram os 10% dos SNIP com maiores efeitos certo para a produção de leite gordura da proteína vida produtiva contagem de células somáticas só prelíase ocorrência de prelíase nas filhas então aqui está como como logicamente como esses 3.252 marcadores não é necessariamente o mesmo grupo de marcadores para cada característica então a distribuição dos marcadores nos diferentes cromosomos foi diferente dependendo da característica que foi considerada além disso pode passar fizeram a mesma coisa mas eles escolheram o 2.5% dos SNIP com maiores efeitos ou seja quiseram pegar os SNIP que tinham maior efeito ainda sobre a característica lógico que o número de marcadores diminuiu caiu pode passar então posteriormente aqueles que disseram tudo bem eu tenho eu teria um conjunto de marcadores que os mais importantes por exemplo para a produção de leite aqui tem outro grupo dos mais importantes para a produção de gordura proteína certo células somáticas mérito produtivo certo ou primeiras novilhas e aí falam assim bom então qual é a percentagem de correspondência de quantos SNIP tem em comum cada uma das características então na realidade quando por exemplo eles escolheram os 10% dos SNIP que tinham maior efeito para cada uma das características ou escolheram o 2.5% eles viram que na realidade poucos SNIP eram compartilhados pelas diferentes características ou seja se eu escolho por exemplo os 3.252 SNIP que tem maior efeito sobre a produção de leite desses SNIP certo apenas por exemplo 439 vão estar explicando certo ou tem algum efeito sobre a contagem de células de células somáticas certo então isso meio como que desanimou o pessoal por quê? porque na realidade se eu tivesse que customizar um chip para cada uma das características certo importantes na produção de leite e posteriormente dizer na realidade o produtor certo o criador não vai selecionar apenas por uma característica então eu teria que customizar um chip que considera não somente os marcadores importantes para a produção de leite mas também para a produção de gordura proteína né células somáticas né características associadas à precocieção sexual e mérito genético então na realidade o número de marcadores que eu teria que colocar nesse chip personalizado deveria ser muito alto então meio como que desestimulando o pessoal o fato de tipo ah tudo bem se eu vou customizar um chip para apenas uma característica eu consigo reduzir o número de marcadores mas normalmente como critério de seleção são utilizadas várias características então eu teria que customizar um chip diferente para cada característica pode passar então uma alternativa que começou a ser trabalhada é isso tudo bem ao invés de utilizar um painel personalizado para cada característica ou seja eu faço uma análise de associação ou um o estima por exemplo o efeito dos marcadores através de seleção genômica eu pego em vez de pegar para cada característica eu falo eu vou pegar só os snips que estão acima de certo nível de significância e vou pegar os snips todos esses snips e vou personalizar um painel por exemplo para resistência a carrapato só que os snips que afetam o carrapato não necessariamente os snips que afetam por exemplo o peso de esmama então a ideia foi vamos aplicar outra estratégia às vezes vamos vender um painel um painel reducido com menos marcadores mas escolher na realidade marcadores certo reduzir esse número de marcadores mas colocar em um chip um menor número de marcadores que esses marcadores me permitam prevencer os outros marcadores que estão faltando então por exemplo a partir de um chip como acontece em bovinho de leite o pessoal de leite eles comercializam um chip de 3 mil marcadores que a partir desse chip de 3 mil marcadores o genotipo o animal com 3 mil marcadores eu consigo com essa informação prevencer os marcadores que estão faltando então consigo importar os genotipos certo então de aliás o genotipo o animal com 3 mil marcadores mas eu vou ter informação a partir desses 3 mil informação para 50 mil certo então a partir de uma vez que imputei com 50 mil vou essa informação utilizar para prevencer o valor genômico e não a partir dos 3 mil prevencer o valor genômico porque provavelmente a curação vai ser baixa ou seja utilizar ao invés de prevencer o valor genômico não vou pegar esse de 3 mil imputar para 50 mil e a partir dos 50 mil estimar o valor genômico então uma estratégia que vem sendo utilizada é customizar um chip de forma que os snips eles sejam igualmente espaçados e a partir desse chip imputar um chip de maior densidade aí a pergunta de quantos snips precisamos isso vai depender de que? vai depender do desequilíbrio de ligação que existe entre os marcadores então a ideia seria escolher snips uma abordagem semelhante que a gente chama de TAC snips então eleger os snips em cada uma das regiões que esse snips seja representativo dessa região e medir informação em relação aos outros marcadores que estão adjacentes a esses snips de forma que conhecendo o marcador que está nessa posição eu consigo previscer os marcadores que estão faltando pode passar então no sentido pode passar um trabalho com dados reais certo? que eles aplicam diferentes estratégias eles a partir de um painel com 3518 marcadores certo? eles reduziram o número de snips no painel certo? e previsceram com esse menor número tentaram previscer qual era a correlação entre o valor genômico e a DEP que seria uma medida de acurácia então eles reduziram o número de marcadores só que na hora de reduzir certo? eles escolher quais marcadores eles iam colocar em cada em cada panel reduzido o método de seleção de snips foi por exemplo eu vou desenvolver um panel com apenas 300 marcadores só que esses 300 marcadores que eu vou colocar vão ser somente aqueles marcadores que tem maior efeito sobre minha característica ou considerar um panel de marcadores ou vou escolher outros 300 snips certo? só que esses 300 vão estar distribuídos equidistantemente no meu genoma e funciona isso para diferentes densidades de marcadores e eles a partir desses snips eles previsceram o valor genômico então previsão o valor genômico com 300 marcadores com 500 750 certo? até 3518 que seria todos os snips sem aplicar nenhum critério de exclusão de snips e aqui nestas três colunas estão as correlações entre o valor genômico predito com esse número reducido de snips utilizando dois critérios para escolha dos marcadores a serem colocados no chip certo? então como vocês podem observar que nesta primeira coluna foi na realidade eles tinham uma população de referência e uma população de validação então na realidade aqui seria a coordenação quando eles utilizaram a população de referência e posteriormente estimaram uma equação foram para a população de validação consideraram todos os animais aqui em esta outra coluna consideraram somente na população de validação aqueles animais que tinham da população de validação que tinham o pai deles estava na população de referência e nesta outra coluna consideraram os animais que estavam na população de validação mas que eles não tinham parentes na população de referência isso porque é importante isso porque sempre é importante que exista sempre algum link certo? animais por exemplo que estão na população de referência eles tenham filhos ou parentes na população de validação porque isso sempre vai aumentar o grau de confiabilidade ou seja seria uma forma de saber que a fase de assegurar que a fase de ligação tanto na população de referência como na população de validação seja aumentar nessa fase de ligação entre os marcadores e os QTRs mas fora isso se a gente apenas vamos se concentrar nesta primeira coluna e observamos que a primeira conclusão é que na medida que aumentamos o número de marcadores no chip a correlação entre o valor genômico e o valor genético aumenta e sempre quando a gente lógico quando a gente escolhe os SNPs com maior efeito certo a correlação entre o valor genômico para qualquer densidade sempre quando a escolha dos SNPs foi com maior efeito sempre a correlação sempre foi superior agora eu posso na realidade a vantagem que tem de utilizar o escolher SNPs que estão igualmente espaçados que eu posso a partir destes SNPs por exemplo a partir de mil SNPs que estão igualmente espaçados certo tentar prevencer a partir de mil prevencer os 32.518 certo então posso passar de mil para 32.518 e obter uma acurácia logicamente que não vai ser de 0.61 mas vai ser uma acurácia próxima a 0.61 e superior a 0.53 então depois do intervalo a gente vai ver todas as estratégias de imputação que na realidade se baseiam nisso tipo reduzir no panel de marcadores colocar nesse panel reduzidos aqueles SNPs que seriam mais informativos para imputar para um panel de maior densidade e a partir desse panel de maior densidade estimar os valores genômicos com maior acurácia certo 20 10 e meia 15 minutos ou 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos ok voltamos 10 e 35 10 e 35 10 e 35 10 e 35